Isso aqui não é macumba, não se assusta, só mexe o bumbum Isso aqui não é macumba, não se assusta, só mexe o bumbum Ela quer pedir na condição e a novia se assaia Na onda da cachorra, capirão e essa regaia Movimenta, 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 já nega, pirão e a movimenta Movimenta, só na posição Fode, 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 sem camisinha Fode, 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 sem camisinha As nove é da VK, as nove é da VK Fode, 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 sem camisinha As nove é da VK, as nove é da VK Fode, 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 sem camisinha Ô mulher, tu tá tarada, vem de quatro que eu desdoro Aproveita, vem por cima que minha pica tá no óleo Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Aproveita, vem por cima que minha pica tá no óleo Boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Aproveita, vem por cima que minha pica tá no óleo Tum bum dum 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 Isso aqui não é macumba Não se assusta, só deixa o bumbum Não se assusta, só deixa o bumbum Ela quer pente na condição E a novia se assanha Na onda da cachorça Capirão e essa regaia movimenta, movimenta, movimenta Só na posição Fode, 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 fode sem camisinha Fode, 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 sem camisinha As nove é da VK, as nove é da VK Fode, 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 sem camisinha As nove é da VK, as nove é da VK Fode, 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 sem camisinha O moleque tá tarada, vende quatro que eu te estouro Aproveita, vem por cima que minha pica tá no vale Boto, 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 boto Eu boto, eu boto, eu boto, aproveita vem por cima que minha pica tá no olho Boto, eu 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 boto